Bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! Aqui deixa eu te contar um segredo, caminhando aqui pelas ruas do Conjunto Vera Cruz, primeira etapa em Goiânia, aqui na saída para a Trindade, observando essas flores aí no mato, olha só, que maravilha! Então o que eu quero dizer, a melhor coisa da vida hoje é a liberdade, a liberdade de fazer aquilo que você gosta, do jeito que você gosta, sem incomodar ninguém e sem ninguém te incomodar. Então a melhor coisa da vida hoje não é você ser bonito, ter tanta roupa, dinheiro, carro, milhões na sua conta, a melhor coisa da vida hoje é ser livre. Então estamos aqui desde o Conjunto Vera Cruz para Goiânia, Goiânia para Goiás, de Goiás para o mundo através do canal Marcelo Bem Brasil! E outra coisa, eu fui ali na Panificadora do Pão, que é a panificadora maravilhosa aqui do Conjunto Vera Cruz, ó, Panificadora do Pão, a nossa patrocinadora de hoje, no café da manhã. Então, uma vista aqui, ó, 360 graus para você ver. Conjunto Vera Cruz, cidade de Goiânia. Bem ali mora o meu amigo Paulo Sérgio Maciel, ex-sargento da PM do Estadão de Goiás. Então um abraço para você, bom dia!